Eu Pensei Eu Pensei Que Já Nem Me Lembrasse De Coisas Passadas Eu Pensei Que Pudesse Enganar A Mesma Dizendo Que Essas Coisas Da Vida Em Comum Não Ficavam Marcadas Não Pensei Que Me Fizessem Falta Umas Poucas Palavras Dessas Coisas Simples Que Dizemos Antes De Dormir De Manhã Um Bom Dia Na Cama A Conversa Informal O Beijo Depois O Café O Cigarro E O Jornal Os Costumes Me Falam De Coisas E Fatos Antigos Não Me Esqueço Das Tardes Alegres Com Nossos Amigos Com Nossos Amigos Um Final De Programa Fim De Madrugada O Aconseigo Na Cama Na Luz Apagada Essas Coisas Só Mesmo Com O Tempo Se Pode Esquecer E Então Eu Me Vejo Sozinha Como Estou Agora E Respiro Toda Liberdade Que Alguém Que Alguém Pode Ter De Repente Ser Livre Até Me Assusta Me Aceitar Sem Você Certas Vezes Me Custa Como Posso Esquecer Como Posso Esquecer Dos Cuspuns Se Nem Mesmo Esquecer De Você Que Coisa Paula Você Realmente É Um Assombro É Impossível